Tá, gente? Parto da Lilica. Até o momento, contados aí, já 10 filhotes tem ali, tá, gente? É muito, hein? Tudo pretinho. Ele ali é o Joaquim, o filho mais velho dela. Que eu também ajudei no parto aqui. Eles só nasceram 8 e sobreviveram 2. O Joaquim e a Loura que tá lá em casa comigo. Eu adotei. Agora tem um bocado com a galera meio grande aqui, hein? Pois bem, eu levei, peguei ela. Cerca uns 2 meses atrás levei pra castrar. A veterinária não quis castrar porque viu que ela tava grávida. Tá certo, não pode fazer aborto. Nem nos animais, nem nas pessoas. Lógico, né? Tirar vida, jamais. Nós salvamos vidas. Então, agora... Daqui a 2 meses, se Deus quiser, nós vamos castrar. Que agora tem mais 10 bebezinhos. Tudo pretinho. Eu não fui pra muito pretinho. Geralmente nasce muito preto. O pai é marrãozinho, tá? Mas... Ó, e geralmente é muita perereca. Vamos ver quantas perereca tem? É muito, hein? Uma perereca. Um piruzinho. Calma, calma. Dois pirus. Dois pirus e uma perereca. Três pirus e uma perereca. Quatro pirus. Cinco pirus. Nossa, tá bom de pirus aqui, hein? Opa. Seis pirus. Calma. Opa. Duas pererecas. Seis pirus. Três pererecas. Ficou faltando alguém aqui, hein? Quatro pererecas. Seis piruzinhos. Quatro fêmeas. Seis machos. É. Tá razoável, né? Parece que deu meia, amiga. É. Não criou mais fêmea do que macho. O grande problema aqui na roça são as fêmeas. Nós temos que castrar ela, porque senão... Você imagina a cadela criando aí... Dez, onze vezes. Não sei se ela terminou de criar. A barriga dela ainda tá grande ainda. Ela pode ter mais de dez. Ali, nascido, já tem dez. Sai daí, Joaquim. Pera de perturbação, mãe. Tá criando. E essa até demorou. Se você reparar, o Joaquim tá aí com os seus oito, nove meses. Tá meio aborrecido, né, meu filho? Mas eles não entendem que é perigoso ter comer os filhotes. O outro lá é irmão dele, mas é irmão pai de pai, que esse pai dele é... É o pai daqueles ali também. É o cara que come todo mundo aqui. Então, tá aí, gente. Eu fiz o que pude, sim. Tentei castrar, não consegui. E agora... Dá assistência. Porque a Lilica tá magrinha. Né? Dá assistência. Ela mora aqui com o senhor aqui. Né? Que fica o outro vermelho aí é do outro vizinho. E... Então vamos ajudar no que nós pudermos. Né? Se você puder doar ração aí, ela vai precisar de ração de boa qualidade. Né? Vamos precisar de ajuda, assim, pra esses bebês, pra essa anjinha, assim. E daqui a dois meses vamos precisar aí da castração pra Lilica. Quem puder ajudar, desde já, eu agradeço. Valeu, tchauzinho. tchauzinho.